Olá a todos, no vídeo de hoje trago-vos 3 DIYs muito simples e acessíveis para decorarem a vossa casa agora para o Natal. Espero muito que gostem. Para este primeiro DIY vão precisar de muitos palitos de gelar. E é só irem colar nos palitos uns aos outros. Podem escolher que forma de floco de neve gostam mais. Legenda Adriana Zanotto Por fim, se quiserem podem pintar de branco ou de outra cor qualquer ou até deixar assim, sem pintar. Há muitas formas que podem fazer o floco de neve, é só escolherem as que mais gostam. Para o próximo DIY vamos fazer um boneco de neve. Para isso vamos precisar de dois balões. Vou encher os balões com tamanhos diferentes, o mais pequeno para a cabeça e o maior para o corpo. Agora vou fazer uma mistura em partes iguais de cola branca com água. Depois com esta fita de papel, vou embebê-la nesta mistura. Depois é só enrolar a fita ao redor do balão. Quando a fita estiver bem seca é só reventarem o balão e ficam com a estrutura. Depois unem as duas partes. Podem decorar da forma que quiserem. Eu comecei por colocar três botões pretos. Fiz também dois olhinhos em feltro e colei. Para fazer o nariz do boneco de neve, vou fazer um cone em feltro. Para o chapéu do boneco vou fazer uma cartola. Para começar tiro a medida da cabeça do boneco e faço a aba da cartola. Para a largura da aba dei 3 centímetros. E depois é só recortar e já temos uma parte da cartola feita. Não se esqueçam de recortar a parte de dentro também. Para a parte de cima do chapéu vou dar de altura uns 10 centímetros. E recortam para obterem um retângulo assim. E depois unem as duas peças. Aconselho a unirem as duas peças pela parte de dentro para não se ver a cola. Para a parte de cima da cartola basta recortar em uma circunferência com a medida. Para o cachecol vou usar esta fita vermelha. Não sei que material é ao certo. Se souberem deixem-me nos comentários abaixo. Para dar um aspecto de cachecol vou desfazer um pouco as pontas. Por fim é só aplicar todas estas decorações que fizemos. Para fazer a boca sorridente vou usar apenas um cordel preto. E está pronto o nosso boneco de neve. Para o próximo DIY vamos precisar de feltro. Um vermelho e um verde. Para fazer a grinalda eu vou usar esta forma. Mas podem usar a forma que quiserem. Triangular, retangular, circular. Há muitas formas. E é só contornarem esta forma no papel de feltro. Como é para fazer as cores de forma alternada. Eu neste caso precisei de 7 formas vermelhas e 7 verdes. Depois de terem todas as formas desenhadas é só recortar. Para dar um acabamento mais bonito a estas formas. Vou colar a toda a volta esta fita de bolinhas branca. Para fazer as letras vão precisar de um molde. Para isso escolhem o tipo de letra que querem e as letras que precisam e recortam. Agora fazem o mesmo processo que fiz para as formas. Contornam todas as letras num feltro branco. Depois de terem todas as letras recortadas do feltro branco. Vão colá-las em cada forma. Alternando sempre as cores. Muito simples, não é? Como suporto para todas estas formas vou usar esta linha vermelha. Para fixá-las na linha vou utilizar estas molas de madeira pequeninas. Que deixam o aspecto mais bonito. E está pronto mais um DIY. Para este próximo DIY vamos precisar de pinhas pequeninas. E de uma fita dourada. Fazem um lacinho com a fita dourada. E basta colarem a pinha na parte de cima. Para poderem colocar na árvore basta porem uma corda. Espero muito que tenham gostado de todos estes DIYs. E que aproveitem, claro. Se recriarem algum não se esqueçam de me identificar nas redes sociais. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!